Estamos em junho, o mês do orgulho LGBT, também chamado de Pride Month em inglês e é nesse mês que acontece a maioria das paradas LGBT e movimentações aí mundo afora Você sabe por quê? Porque foi no fim de junho de 1969 que aconteceu a revolta de Stonewall lá na cidade de Nova York E essa revolta é considerada um marco no movimento de luta pelos direitos LGBTs Stonewall Inn é o nome de um bar lá em Nova York que fica no bairro de Greenwich 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 Eu não estou conseguindo falar O Stonewall Inn é um bar que fica lá no bairro de Greenwich Greenwich Village Não estou conseguindo Em Nova York E esse bar era frequentado por gays, lésbicas, pessoas trans, queers e diversas minorias excluídas na sociedade E rolavam muitas batidas policiais super violentas que vinham tacando pau nos clientes Até que chegou um dia que a galera cansou de apanhar e resolveu revidar Não foi uma revolta, uma demonstração planejada, organizada Simplesmente foi uma explosão, assim, eles se cansaram e se revoltaram ali na hora As coisas não eram nada fáceis Se hoje em dia não é fácil ser LGBT, imagina há 50 anos Quando eu fui agora pra Las Vegas, eu tive a honra e o prazer, o privilégio de conhecer a Judy Bowen, que é uma mulher trans que viveu o Stonewall e ela é, tipo, a única sobrevivente trans que vivenciou isso tudo E ela contou um pouquinho pra gente como é que era viver naquela época Vamos ouvir a Judy contando Quando eu estava no colégio e me mudou para Nova York Eu fui arrestada por uma vez porque eu estava vestida como uma mulher Eu estava em um contato de beijo no clube e eu ganhei E a polícia veio, eles cortaram a porta e eles arrestaram todo mundo E eles nos colocaram em uma grande sala Eu sei que é violent em Brasil, mas também é violent aqui As pessoas transgêneram, nós temos sempre sido misturados porque nós somos diferentes Nós somos o que nós somos, e o nosso Deus é o Deus do amor Deus quer todos os que todos são os que são os que são os que se tornaram Se nós somos transgêneres, nós temos que seguir essa linha Quando eu me mudou para Nova York, eu moro com a família E eu kept getting arrested por a polícia E quando eles arrestaram você, você era branco e branco por uma semana Porque eles te mataram Quando eu fui arrestada em Long Island A gente que eu estava vivendo com disse que não estava com a família Eles disseram que não estava com muita coisa para a família Então eu não tinha nenhum lugar para viver Então eu fui para o clube onde eu fui arrestada E eu conheço um homem, ele era um cantor Ele era em charge da Gay Activist Alliance em New York City E ele disse, você pode morar em meu apartamento na Christopher Street Que é só abaixo da Stonewall E eu era tão tão dum, eu não sabia o que a Stonewall era Porque eu grew up na cidade, eu grew up na farm Minha família era farmãs E a única coisa que eu fui para a família Foi para a igreja três vezes a week Eu tinha quatro irmãos e três irmãos E eu era totalmente diferente Quando eu first moved to New York Eu estava trabalhando durante o dia As a man, as a boy Man, eu não era um boy ou um man Eu tinha que ir para a workar A tipe suit E eu estava fazendo accounting E então alguém disse Você deveria trabalhar no Tango Palace Então eles terem pessoas como você Você tem que ter uma boa wardrobe Porque as pessoas que estão trabalhando Terem que olhar bem E então Essa foi a minha Em frente do Tango Palace No caminho do Studio 54 Eu não sei se você conhece isso Mas o Studio 54 Durante os dias antigos Era um monte de transsexuals Cinquenta anos atrás A comunidade LGBT não era super unida Bem, mais ou menos Hoje ainda continua desunida A Judy conta mais pra gente Aproveita e já deixa o seu joinha no vídeo E se inscreve no canal Nesses dias Os dias, os dias e lesbiams Não realmente queriam nós Em suas nightclubs Porque Some clubs eram todos os white Há uma chamada Joyous Eu fui para o outro dia Para ter um hambúrguer Mas durante os dias Nós não era permitido E você tinha que ser white Para ir em lá Você nunca tinha visto A black pessoa Nós tínhamos um clube 82 Que era um transgêndero Era um nightclub Que você perform E todos os dias Os dias eram lesbias Dressados em tuxedos E servindo food E foi maravilhoso Porque você tinha que ter dinheiro Para ir para o Studio 54 But os dois owners Estudios 54 Were gay E eles gostavam E eles gostavam Para transsexuals Para ir para o Brasil Porque nós criamos Um atmosphere Mas nos anos Em primeiros anos Ainda os nombrados Os foram afirmou Nós os alegrados Porque nós Bem muito anteira Muito muito Mas as pessoas Contra muito estavam até os gays Também Eles 제�alam Os guards Eles queiam The policiais Especial Osผés Precione Para ser Para ser Para ser Para ser Pessoal Lesbias Asso Para ser E Não Red Os Garral Especial Homes Para ser Nós Homers Básicamente Nós sempre fomos atrevidos por a polícia. Se nós fomos em um lugar e eles pensavam que era uma trance, nós fomos atrevidos. Uma vez eu estava em um club na Universidade, New York University, e eu estava lá, e eu estava, você sabe, em um dois-feitos. Eu trabalhava como uma mulher. E a polícia veio e disse, o que você está fazendo aqui? Eu estava esperando para falar com um amigo de mim. E ele disse, eu estava fazendo aqui. Então, eu fui para o do, eles colocaram a porta da porta, e os quatro policiais tinham billi-sticks. Eu só consegui ouvir as eu estava passando a rua. Porque, basicamente, quando eles era um club, porque os clubes não pagavam, os clubes estavam todos tomando dinheiro. E os clubes estavam todos tomando dinheiro. E os clubes estavam todos tomando dinheiro. E se eles não pagavam, eles estavam pagando, e os outros patrones ficariam pagados. Eu te digo, não era bom. Era assustador. E tudo isso levou até o Stonewall, porque as pessoas estavam tão cansadas de ser matadas. Nós percebemos que, se não estivéssemos e lutávamos, nós estaríamos pagados, de qualquer forma. Porque, você realmente, realmente, chega até o ponto em que você diz, o suficiente é suficiente, eu não vou levar mais. E por conta, então, de toda essa violência que a Judy contou, chegou esse momento do basta. Então, na noite do dia 28 de junho de 1969, quando a polícia chegou para fazer a batida no Stonewall Inn, as pessoas começaram a se negar, a mostrar os documentos de identidade. E também a se negar... Bom, a polícia fazia uma prática lá horrível, que levava as pessoas para o banheiro, abaixava as calças para olhar os genitais, e ver se o genital era compatível com a identidade de gênero que aquela pessoa estava se mostrando. E se ela fosse trans, ela estava ferrada, basicamente. Ela ia presa e apanhava. E nesse dia, as pessoas começaram a se recusar, a ir para o banheiro, mostrar documento, até que alguém começou a gritar, tirou uma garrafa, tirou alguma coisa na polícia, as pessoas começaram a gritar, palavras de ordem, né? E começou a virar essa loucura, começou a juntar gente, e ao longo da noite reuniram, assim, tipo 600 pessoas ali na frente, e os policiais eram poucos, então eles acabaram tendo que ir embora. E na noite seguinte, já reuniu mil pessoas. Então, foi nas noites posteriores, foi aumentando a concentração e a revolta. E a manifestação das pessoas também, assim. Tem imagens que você vê as pessoas com cartazes, fazendo discurso, juntou tudo, a comunidade LGBT, pessoas héteros cisgêneros que apoiavam a comunidade LGBT também, tem cartaz. Então, foi assim, realmente a primeira manifestação, apesar de não ter começado organizada, ela acabou se desenvolvendo no símbolo mesmo de primeira manifestação LGBT. Então, em junho do ano seguinte, quando fez um ano, né, de toda essa movimentação das revoltas de Stonewall, rolou oficialmente a primeira parada LGBT de Nova York, que também foi multiplicada em outras cidades. E você me pergunta, como que a Judy sobreviveu a tudo isso? Ela conta. E o que me salvou foi o fato que eu trabalhei como a Judy? Eu não deixo as pessoas conhecem o que eu era. Eu trabalhei no mafias clubes, eu tinha um advogado que estava olhando para mim, e ele disse, você tem que sair daqui, o FBI está fechando, e todos esses pessoas vão ser arrestados. Eu disse, o que você quer dizer? Ele disse, eles são mafias, você conhece eles são mafias, eles fazem um monte de coisa legal. Ele disse, você tem que sair daqui, ele disse, você tem que sair daqui, você tem que sair daqui, então eu abriu um restaurante art gallery. E eu estava 28 anos, e eu estava vivendo como me, como a Judy. É melhor não dizer quem você é, porque se você fizer, você vai ter seu negócio. Mas eu fui presidência do Lions Club, Lions Club Internacional. Eles não sabiam que eu era transgêner. Se eles tiverem que eu era transgêner, eles nãoiam que eu era transgêner, eles nuncaiam me. Mas isso foi, isso foi me, nos primeiros dias. Não tem o direito de você, ou eu, ou eu, ou alguém, como nós somos. Nós sabemos o que nós somos e o que nós queremos fazer. E eu tive uma boa vida. Eu tive um, eu tive um, com a mesma pessoa por 35 anos. Eu tenho um 8-year-oldo dog. Um, meu filho. Eu tenho 75, eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um, que eu conheço, que eu conheço. tenho 100 anos. Em 2016, o presidente Barack Obama, criou o Stonewall National Monument, Que é o primeiro monumento nacional em homenagem aos direitos LGBTs e à história LGBT Ele fica bem na frente do Stonewall Inn, que é uma pracinha que tem ali E ali na praça da frente do bar também tem estátuas do artista George Segal Que foram instaladas em 92, também são símbolos, a galera vai lá, tira foto, a Fábio inclusive foi Pra comemorar os 50 anos de Stonewall, agora em 2019, a World Pride, que é a Parada LGBT Mundial Vai rolar em Nova York, o mês de junho está cheio de programação e a parada oficial, a manifestação Vai ser no dia 30 de junho Conta aí pra gente quais atividades, quais manifestações você vai participar agora no mês de junho A gente vai na Pride aqui de Barcelona Na sua cidade tem Pride, tem monumentos, tem associações? Como é que é a realidade aí? Conta pra gente Nesses 50 anos conquistamos muitas coisas de direitos LGBTs, alguns países mais que outros É verdade que a gente avançou bastante, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente Pra gente conquistar direitos, especialmente pras pessoas trans Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos E não faz sentido ser um vídeo LGBT nesse canal sem um beijinho na Fábio, né? Que eu sei que vocês gostam, que vocês querem Feliz mês do orgulho pra vocês Feliz mês do orgulho Tchau Tchau